Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Testor admite que tentou trazer Everton para o Botafogo e reforçou. Há outros que podem marcar gols. Na contagem regressiva para se tornar dono de 90% da SF do Botafogo, o empresário Dom Testor revelou que tentou repatriar o atacante Everton. O investidor destacou em sua rede social. Este é difícil. Benfica pode ter ficado mais longe dele há algumas semanas, mas não agora. Tentamos encontrar um preço justo, mas ele seguirá na Europa. Há muitos peixes no mar. Peixes que podem marcar gols, garantiu. O Cebolinha, que vive um grande momento no clube benfiquista, já esteve na mira do Flamengo anteriormente. De acordo com o jornal A Bola, o clube português não aceitará negociar valores com os possíveis interessados pelo atacante. Os primeiros reforços da era Testor, tendem a serem anunciados assim que tenham fim às questões burocráticas da compra da SF Botafogo. Saiba mais mais o que ocorre no cérebro quando morremos. Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais homem ateia fogo em usuário de drogas em Belo Horizonte. Mas veja quais foram os carros mais roubados em SPMAI. Após dizer que Gustavo Lima é pai de sua filha, mulher pode ser processada mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano. O outro comeu carne. Confira o resultado mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP. Ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência do Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.